Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Money Crash Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Monstro Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Olha só, parece que vai começar o filme do Flash Ai, ai, que maneiro Eu quero assistir muito Hoje eu vou fazer a noite dos filmes aqui com os meus amigos Isso mesmo, na verdade com o Pedrinho, né Ai, ai, ele já deve estar chegando a qualquer momento Ele já deve estar vindo aqui pra casa Ai, ai, olha, nada dele Ele deve estar vindo Ai, ai, já, já ele deve chegar aí Ai, ai, nossa, hoje vai ser muito divertido Vai ser a noite dos filmes Tá, deixa eu guardar o controle aqui Ih, deixa eu ver o que eu preciso fazer mais É, eu acho que o Pedrinho vai dormir aqui em casa Então, eu já deixei a cama dele aqui preparada Ah, peraí, peraí É, a cama dele tá confortável Mas ele não é pra eu ficar aqui na cama dele não, né Ai, ai, caramba Tá, deixa eu descer aqui Ai, ai, deixa eu ver se o meu computador já terminou aqui De fazer o que ele tava fazendo É, já terminou tudo Agora é só esperar o Pedrinho chegar Ele acabou de chegar Olha ele ali Eu já tô indo Já tô indo, doido Calma, mano Eu preciso ficar tocando a campainha Você tava demorando Você tava me vendo E tava demorando demais Eu não tava te vendo não Eu só te vi agora Ah, então tá bom Eu demorei Mas eu cheguei Que a gente convidou De ver um filminho junto É isso mesmo Entra aí, entra aí Que já tá começando Pedrinho E você não vai acreditar Qual filme que a gente vai ver hoje Ah, qual? E esse aqui O filme novo do Flash Olha só Caraca, o filme novo Eu nem vi esse filme Eu queria muito ver É, é isso mesmo Nossa, vai ser muito divertido Caramba Seria mais legal ainda Se a gente assistisse o filme Comendo uma pipoquinha Né, Pedrinho? É, é isso mesmo Vai lá fazer pra gente lá Eu fico esperando Vai lá fazer Não, não Mas não tem pipoca aqui não Você não trouxe? Ah, claro que não Eu saí na pressa Eu acabei de estar Pegando as coisas do computador E saí muito na pressa Acabei de chegar Não, não Então, peraí Olha Não tem como assistir filme Sem comer nada Que tal a gente ir ali no mercado Pedrinho Ver se a gente compra Algumas comidas E a gente volta E continua o filme Ah, pode ser então Falso aí Então quando a gente voltar A gente termina de ver É verdade Tá, pronto Olha Pausei aqui o filme Deixei desligado Ai, ai Viu eu Jurava que você ia trazer A pipoca Pra gente comer Assistindo um filme Eu achei que você tinha Você não tem nada aqui mesmo Deixa eu ver Não, não tem Peraí É, vou dar uma olhada aqui Na geladeira É, é, é Tem um copo E se você quiser Um copo Um copo E um prato E um prato que Não tem nada nisso É que eu já Eu já comi tudo E eu achei que você ia trazer Por isso que eu comi tudo Mas por que você deixa isso aí Então joga fora Não, não Deixa aí Vamos lá no mercado Não era pra gente ter olhado Na geladeira não Tá, vamos logo Vamos logo lá no mercado E olha A gente pode comprar pipoca Pode comprar doces Cachorros quentes Podemos comprar Muita coisa Pedrinho O que você acha? É, tem que ser Porque ver o filme Sem comer nada Sem doce Sem nada É ruim demais É verdade É verdade E lembra de comprar Refrigerantes também E olha só Pedrinho Nessas máquinas aqui Tem vários doces gostosos Olha Tem doce de chocolate Tem salgadinhos Olha Eu tô ouvindo Tem tudo de mal A gente pode pegar isso também Tá, mas vamos pegar Na saída Na saída A gente passa aqui E pega isso aqui Primeiro vamos comprar As coisas aqui do mercado Ai, ai Oi, moço Tudo bem Moço A gente vem comprar Aqui algumas coisas Olha Ele tá ali sentado Ai, ai Tá Esse não é o seu Zé? É ele mesmo É o Barbudo É verdade Ah, tá, tá Ô, seu Zé Você tem doces aqui Pra vender? Sim Ali no canto Perto da janela? Ah, tá Obrigado, obrigado Ele disse que ali no canto Tem alguns doces Pedrinho Olha o que tem aqui Tem hambúrguer e biscoitos Pedrinho Caramba Isso é bom demais Olha aqui Também tem bolos E cupcakes E tem sorvete também Olha o tanto de sorvete Hum, isso aqui tá muito bom Eu já vou pegar esse hambúrguer Aí E os biscoitos também Pega os biscoitos Agora deixa eu ver o que mais Olha, eu vou pegar um pouco aqui De cupcakes Só deixa eu pegar aqui Alguns cupcakes Alguns aqui E será que a gente leva sorvete? Eu acho que não Já tá de noite Tá um pouco frio, né? É, a gente já pegou Cupcake aqui Então não precisa mais de doce Não, tá bom Aí, aí Tá, tá bom Agora a gente passa aqui Nele E depois pega o refrigerante E os outros doces Salgadinhos lá fora, né? Isso, isso mesmo E faltou a pipoca Pedrinho Será que tem pipoca Pra vender? Eu acho que ele não tem pipoca aqui Não, eu tô vendo só peixe e osso E se a gente levar um peixe desse aqui, ó? Pode ser também Pode ser, pode levar Mas onde a gente vai fazer ele? Não tem fogão lá em casa Ah, então Meu Deus do céu Então não tem como fazer nada Aí, aí, tá Então deixa Então vamos lá Passar aqui, ó Moço, olha Coloca aqui, Pedrinho A gente vai levar o hambúrguer E vai levar aqui esses biscoitos Aqui Isso, isso Quanto que dá? Dá 21 reais Ah, tá Tá bom Pedrinho deu 21 reais Pedrinho Eu ouvi Eu ouvi Tá bom É O moço E pode cobrar dele aqui Que ele vai passar aí com você o valor, tá? Eu vou ficar esperando aqui Vai, Pedrinho Pode passar aí Passar o quê? Você é bem folgado, né? Eu tô vindo na sua casa E eu que tenho que pagar as coisas Mas você que deu ideia de comer alguma coisa Mas eu não tenho nada Pagou você aí Ô, moço O meu amigo aqui Ele vai pagar O hambúrguer Não, não Peraí, Pedrinho Eu tô olhando aqui nos meus bolsos Também não tem nada Ah, meu Deus Como é que você vem no mercado E não tem dinheiro pra pagar? Como é que você vem no mercado E não tem dinheiro pra pagar? Não vai ter como agora Ô, moço Será que tem como a gente Comprar fiado? E aí depois a gente volta aqui e paga? O Pedrinho volta aqui e paga O quê? O Pedrinho já fez isso Três vezes nessa semana? Pedrinho Você pegou alguma coisa Que não pagou? Eu paguei Eu paguei depois Eu paguei depois Eu paguei depois Ele disse que pagou, moço Mas ele pagou Um real Numa coisa que custava Três reais Pedrinho Acho que você tá se complicando Melhor a gente ir embora Mas eu vou pagar Eu vou pagar Já vai tentar Seu Zé A gente não vai levar mais não Tá, tchau, viu? Ai, Pedrinho Não acredito nisso Você vem no mercado Você tá devendo Seu Zé E você não traz dinheiro nenhum Ah, mas eu vou fazer o quê? Eu achei que você tinha aí Já ia aproveitar Pra você pagar minha dívida Que pagar minha dívida Que nada Pedrinho Tive uma ideia Sensacional O quê? O quê? Que tal a gente ir lá Chamar a Flash Girl Pra vir assistir filme com a gente Afinal, ela é nossa vizinha E a gente não conhece muito bem ela A gente só conheceu ela na praia, né? Então, a gente pode convidar ela Pra assistir filme lá em casa E aí a gente chama ela Pra vir no mercado E pergunta se ela tem dinheiro O que você acha? E aí ela paga pra gente Isso E se ela tiver muito dinheiro Ela pode pagar até a sua dívida Pedrinho É verdade, cara Mas a Flash Girl Tem que ter dinheiro Não é possível Eu acho que ela tem, né? Afinal, ela trabalha com Flash Então ela deve ser muito rica Olha a casa dela Como é que é, né? Então, só pela casa dela Certeza que ela tem muito dinheiro É combinado então Pedrinho Vem, olha Vamos passar logo aqui Na casa dela E verificar Se ela está em casa, né? O Flash Girl Flash Girl Você está em casa Flash Girl Ela já abriu a porta Oi, Flash Girl Tudo bem? Caramba, você é bem rápida, né? Nossa Ela é bem rápida mesmo, né? O Pedro Afinal, ela é a namorada do Flash Exatamente Isso aí é meu, Alfre Ai, ai, cara Flash Girl Que tal a gente assistir filme lá em casa? Você topa? Sim E a gente poderia passar do mercado E comprar comida O que você acha pra gente assistir? Pode ser Você acabou de ir no mercado Você comprou até algumas comidas Está em cima da mesa Ah, pronto Pronto Ela já foi no mercado Pedrinho É só a gente pegar Caraca Flash Girl Chegou você É, então a gente vai pegar algumas coisas aqui É, só algumas coisas que a gente vai levar É, só algumas coisas É, só algumas coisas Fiz se tem coisa na geladeira aí, Pedro Fiz se tem alguma coisa aqui Não, não, não Não tem Tudo lá Tá, tá bom É, oi, oi Flash Girl A gente pegou só algumas coisas Vamos lá Vamos pra cá Isso, vamos lá Vamos embora É, isso, isso Cara, vamos logo Pedrinho Antes que ela mude de ideia Ah, é, pera Falta fechar a porta da sua casa O Flash Girl Ah, e aí ela saiu tão rápido Que até esqueceu de fechar a porta Pedrinho É, mas aí também A gente pegou tudo aqui Não sei nem no mercado Olha, tem miojo Tem dois cachorros quentes Tem um pedaço de queijo E você pegou o que? Eu peguei o pão de forma Tá, olha Então a gente pode Dividir os cachorros quentes Só um pra você E um pra mim E o miojo Eu como E a gente pode dividir o pão de forma Com os queijos É, pode ser, pode ser Vem cá O Flash Girl Vem cá O Flash Girl O que que houve? Você tá com vergonha? Não Ah, é porque você nunca veio aqui Eu tenho que te apresentar Tá, olha Seja bem-vindo A minha casa Essa aqui é a portinha Pode entrar Pode entrar Não precisa ter vergonha E essa aqui é a entrada principal Olha Pode entrar Não, Pedrinho Não precisa ter vergonha nenhuma Isso mesmo Que a casa do Rafael aqui É pra todos Todo mundo pode entrar Isso, isso mesmo Isso mesmo Olha E aqui, olha Vamos logo direto Ao assunto principal Que é a TV Pois já tá passando Um filme novo do Flash Deixa eu pegar aqui o controle E ligar Olha só Será que a Flash Girl Aparece no filme do Flash? É verdade Flash Girl Você aparece nesse filme do Flash? A gente ainda não assistiu O quê? Você não quer contar Pra ela não dar spoilers? Ai, tá bom Tá bom Tá bom Fazer o quê? Ai, caramba Tá, então Vamos lá, né Vamos começar a assistir E olha só Primeiro O que a gente come, Pedrinho Acho que a gente pode começar Dos cachorros quentes Isso, pode ser Pode ser Tá bom Então vamos começar a ver o filme Olha só Nossa, tá muito maneiro Pedrinho, eu vou comer aqui um pouco de cachorro quente Eu também já tô comendo Nada, hein Ai, 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 caramba Nossa, não sobrou nada mesmo O filme já acabou Já acabou Era só um trailer, né Por acaso Não É porque é o filme do Flash, né Então ele é super rápido Então o filme acaba rápido Né, Pedrinho O que é super O que é super O que é super Se a gente viu você aparecendo É, claro que Vimos Eu não vi nada Nossa, a gente só ficou comendo A comida dela Ai, caramba Você fez uma boa participação É, a gente adorou E... Ai, ai, pessoal Olha, agora eu tô ficando com um pouco de sono Que tal a gente ir dormir? É, eu acho que é uma boa ideia Eu vi que tá muito de noite já também E eu tô com muito sono O Flash Girl, olha O Pedrinho vai dormir aqui em casa Você quer dormir aqui também? Sim, olha, só que só tem um sofá Pra você dormir, pode ser? Sim, não tem problema? Então tá bom, né, já que não tem problema Então tá bom, então olha Pode dormir aí, que amanhã A gente assistiu o seu filme de manhã, tá bom? Ah, então tchau, viu? Ai, ai, vamos lá, Pedrinho, vamos lá pra cima Flash Girl vai dormir embaixo do sofá mesmo Ela falou que não tem problema Olha, a sua cama já tá aqui, ó Ah, essa aí é que você vai dormir, né? Eu vou dormir aqui, não é de casa Essa aqui eu vou dormir? Não, não, não Ei, ei, peraí, essa cama aí é minha, seu dono O que você tá dando trato de sair daqui? Essa cama é minha Nossa, mas você é chato, eu vou dormir nessa aqui Que eu sou chato que nada? Você é que é muito, muito, muito descarado, viu? Ai, ai, é... Deita direito aí, seu dono Ah, você é chato, deixa eu dar boa noite pra... Boa noite, Pedrinho Eu vou dar boa noite pra Flash Girl Ai, ai, viu? Oh, Flash Girl, boa noite, viu? Até amanhã, viu? Até amanhã Amanhã vai ser o... O que que foi? Você tá com medo de dormir sozinha? Não, não precisa ficar com medo, não Eu e Pedrinho estamos aqui, viu? Vai lá deitar Boa noite, viu? Boa noite Ai, ai, nossa, que sono, viu? Deixa eu ir deitar Que eu tô morrendo de sono, viu? Ai, ai, deixa eu deitar aqui Ai, ai, até amanhã Meu pessoal, boa noite pra todo mundo Se a gente tiver acordado ainda Ai, 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 que isso, que isso? O que que tá acontecendo? O que? Oh, Pedrinho Oi, Flash Girl, o que que aconteceu? Ah, o que que foi? Eu não tava acordando Aí você me deu alguns beijos pra me acordar Ah, Pedrinho, o que que é isso? Você viu isso? Eu vi e ouvi também, caramba Ela não tava dormindo no meu sofá É, por que que você veio pra cá? Você não tava no sofá, Flash Girl? Ah, o que? Foi porque você tava com medo de dormir sozinha E aí você veio pra cá e dormiu comigo? Ah, mas, peraí Quer dizer então que você dormiu comigo a noite inteira? E, e, sim E aí me acordou com beijos? Caraca, eu não bem vi isso Eu também não Ah, mas tudo bem, né? Tudo bem Ai, ai, nossa Agora eu tô com um pouco de fome Meu Flash Girl A gente poderia ir no mercado Pra comprar café da manhã? Sim Ah, então vamos lá Vamos lá, Pedrinho Vamos lá, eu acho que ela vai pagar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que eu tô com fome Vambora Vamos tomar um café da manhã Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá